vídeo de vendas ou carta de vendas o que converte mais essa é uma batalha uma guerra constante e a verdade é que não existe resposta certa primeiro que depende de público para público tá então às vezes o público não gosta muito de ler e prefere ver vídeo eu vejo isso muito para idoso eu acho que eu não tenho provas tá mas é uma ideia minha de que público com idade mais avançada prefere vídeo porque ouve não fica tão maçante ficar lendo um público por exemplo que já está acostumado com você que já é seu cliente pode se beneficiar de carta de vendas em texto porque já vão saber que você vai querer vender alguma coisa então o texto vai tornar mais dinâmico a pessoa vai baixando a página e vai chegando logo no botão entende como valia muito mas no fim das contas os dois vai converter quase é o mesmo porque o que importa é a qualidade da cópia dos dois e não necessariamente se em vídeo ou se em texto que importa a persuasão não o formato E aí E aí E aí